Agora você vai aprender como adicionar a legenda em português no jogo Skyrim, tanto no Playstation como no Xbox. Você vem aqui em Mods, você vai fazer o login com a sua conta da Bethesda. Se você ainda não tem uma conta da Bethesda, você pode criar diretamente aqui no console. Após logar, você vai descer e logo encontrará a tradução para português. Ao clicar, você pode favoritar e iniciar o download. São apenas 8 MB. Se por algum motivo você não encontrar a tradução aqui embaixo, você vai apertar no botão X e vai digitar PTBR e pesquisar. Lembrando que ao ativar qualquer modificação no jogo, as conquistas serão desativadas. Já podemos ver que as legendas estão em português. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, então deixa teu like, comenta, se é novo no canal se inscreve e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON